Fala aí pessoal, no vídeo anterior eu estava falando sobre Lightroom e eu vou continuar nesse assunto hoje trazendo as fotos de alguns de vocês que eu pedi lá no Instagram há algum tempo atrás para que me enviasse fotos para que eu pudesse editar aqui no canal mostrando como é o meu processo de edição então hoje eu vou fazer isso, então muita gente mandou foto e eu peço desculpa para aqueles que eu não trouxe a foto aqui para editar mas que de uma próxima vez eu vou estar fazendo a edição dessas fotos aí também porque senão o vídeo vai ficar muito longo, muito cansativo também e como o processo é meio que repetitivo, não muda muito de uma foto para outra vocês iam acabar não tendo muito o que aprender então eu preferi escolher três fotos ali que eu acho que estariam legais para demonstrar um pouquinho do meu processo de edição e as três fotos escolhidas foi uma da Oficina Kids, outra do Danísio Gomes e outra do Karl Marx então eu vou começar com essa aqui da Oficina Kids que eu quero até parabenizar ele que a foto já está praticamente pronta foi uma foto muito bem executada na minha opinião, gostei bastante da forma que ele posicionou a modelo aqui nessa vela do barco e ele usou um flash aqui também, está aqui o flash que a primeira coisa que a gente vai fazer na verdade vai ser apagar esse flash e aqui mesmo no live não precisa nem levar isso para o Photoshop, já vai ser suficiente olha só, nem dá para perceber que foi apagado o flash aqui também nós temos uns detalhezinhos de umas sandálias aqui também que é ideal que a gente remova então vamos lá, com um clique também aqui já deu para remover eu estou utilizando aqui essa ferramenta de remoção de pontos do próprio Lightroom mesmo aqui também no canto inferior tem esse pequeno detalhe aqui também que eu acho que não vale a pena estar aqui pronto basicamente isso aqui seria a questão da remoção de ruídos e vamos ver aqui, eu vou testar aplicando um dos meus presets aqui para ver eu vou testar com o Dumbo logo, logo de cara ele ficou um pouco super exposto então eu vou ter que dar uma reduzida aqui na exposição também diminuir aqui um pouquinho o realce aqui só para dar mais detalhes ali no céu também né e vamos lá, aqui uma coisa para destacar um pouquinho a modelo às vezes eu gosto de utilizar essa ferramenta aqui que você pode apertar a tecla shift M que é o filtro radial aí você coloca ele aqui, olha só ajusta a posição e depois você pode colocar vários efeitos eu vou utilizar aqui no caso só a questão da exposição mesmo, só para dar uma escurecida no restante da foto e trazer um pouco mais do olhar aqui para a modelo aqui na foto né vamos lá aqui, também não pode colocar muito porque se não fica exagerado fica parecendo que está com vinheta né aí eu não sei se vocês notam, mas eu particularmente não estou gostando do azul do mar né aqui no azul do mar eu acho que a gente poderia dar uma mudada nesse tom de azul aqui e deixar ele um pouco mais interessante né onde é que a gente vem? a gente vem aqui para a parte aqui de HSL e para pegar qual a cor que está sendo influenciada ali no mar basta você clicar aqui nessa bolinha e aí você clica aqui e eu consigo ver quais são as cores que estão influenciando ali no mar aí no caso é o aqua e o blue né, o azul e o aqua que eu não sei como é que traduz português a gente vai mexer aqui na verdade no tom dessas cores né então eu vou trazer um pouquinho aqui, vamos ver o que fica melhor eu acho que aqui nessa direção aqui está interessante eu vou levar o aqua aqui para o lado um pouquinho do azul mesmo ao invés de ir para o verde né que se eu trazer para o verde vai ficar um pouco um Tiffany e aqui na questão da saturação eu também vou diminuir um pouquinho aqui a saturação do azul só para dar mais uma corzinha mesmo assim, destacar um pouco mais a modelo né e aqui no laranja o meu preset ele tirou muito a saturação da pele dela né e eu vou aplicar um pouquinho mais aqui de saturação né deixa eu ver qual câmera que ele utilizou aqui para fazer essa foto ele fotografou com a Canon 6D e uma lente 35mm 2.0 com IS eu nunca tinha utilizado essa lente mas achei interessante aqui o resultado que ele alcançou né então vamos dar só uma olhada aqui no antes e depois para a gente ver como ficou esse aqui é o antes, depois, antes, depois, olha só processo bem simples também de edição mesmo né eu acho que o céu ficou mais interessante depois porque antes estava um pouquinho puxando para o magenta né mas eu nem precisei mexer no balanço de branco, eu só mexi mesmo nas cores lá na HSL eu me mexi um pouquinho no tom de azul né e eu acredito que ficou bem interessante assim para o meu gosto né espero que vocês tenham gostado também então vamos lá descendo só mais um pouquinho aqui eu acredito que eu apliquei muita nitidez eu vou colocar uma máscara aqui, olha só, eu seguro o Alt e essa área onde está preto a nitidez não vai ser aplicada né só vai ser aplicada na parte onde está branco, ou seja, nas bordas aqui mesmo né e eu vou aplicar só mais um pouquinho aqui na verdade 54mm eu acho que está bom e a gente vai vir agora aqui um pouquinho mais embaixo se eu remover aqui essa questão da correção de perfis aqui o horizonte fica um pouquinho torto então eu vou deixar assim mesmo até para também não gerar vinheta né e pronto perfeito seria essa a minha edição para essa foto acho que aqui não tem mais o que mexer para o meu gosto está muito bom vamos passar para a próxima foto aqui que é do Danísio Gomes que é uma foto de um ensaio feminino não é minha especialidade mas editar fotos eu acho que é basicamente o mesmo processo né ele utilizou aqui nessa foto uma Canon 6D também com uma 35mm em 2.0 tá, nessa foto aqui a primeira coisa que eu faria na verdade eu acho que o que tem aqui na lateral aqui tanto do lado direito quanto do lado esquerdo não nos interessa né então eu faria um corte aqui para o Instagram que seria um corte no tamanho 4x5 e com aspecto vertical né eu estou gostando bastante de utilizar esse aspecto agora porque ele ocupa o máximo de espaço da tela lá no Instagram eu gravei até um vídeo sobre isso né e eu acho que fica bem interessante né então a primeira coisa que vamos fazer vai ser equilibrar aqui né para o portão ser o meio aqui da foto não vou deixar o modelo no meio vou deixar o portão analisar que é de acordo com o portão e vou corrigir aqui um pouquinho da questão da perspectiva do horizonte e basicamente seria isso aqui que eu faria né vamos ver aqui se eu posso consertar mais alguma coisa na perspectiva acredito que sim bem aqui embaixo aqui eu tenho como deixar um pouquinho aqui na perspectiva vertical só para deixar mais retinho aqui mesmo preciosismo eu sei mas eu acredito que faz a diferença às vezes também né marcar aqui para cortar pronto diante disso aqui vamos ver aqui se algum preset meu vai combinar legal com o ponto de início para essa foto né eu não gosto das vezes quando você utiliza presets e eles alteram a cor da roupa da modelo né porque geralmente eles escolhem a cor da roupa assim bem porque eles gostam mesmo daquele cheiro ali tudo da roupa né então o ideal é que você não mude né então aqui esse meu preset aqui o That Cute Little Cat não está mudando tanto né mas ele vai precisar de um pouquinho de ajuste aqui para ficar bom ao meu gosto né vamos ver aqui acho que esse aqui for that nice sunset eu acho que ele vai ter um resultado final mais interessante aqui né a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser reduzir um pouquinho da exposição porque depois que eu fiz o outro set ela ficou muito estourada e aqui não custa nada também dar uma removida nisso aqui né vamos remover e vou acelerar o vídeo pronto, deu uma removida na maioria dos detalhezinhos que tinha ali no chão vamos dar só um trabalhado aqui no rosto essa foto, o foco dela não ficou perfeito né ficou um pouquinho aqui no vestido um pouquinho mais a frente né não ficou exatamente aqui no óculos dela mas tá bom assim dá para passar tranquilo eu estou dando um zoom aqui na verdade então isso influencia um pouco também vou usar um pincel de ajuste agora basta você apertar a tecla de atalho da letra K para ativar esse pincel e vou dar só uma pincelada aqui no rosto aqui para dar uma careada nisso né um pouquinho escuro aqui eu acho que isso aqui vai dar um realçazinho maior no rosto dela um pouquinho no cabelo também só para aumentar aqui a quantidade de detalhes aqui né ficou um pouquinho exagerado só vir aqui em domingo e colocar 53 aqui vamos colocar aqui 42 né e vamos voltar aqui agora pequena correção do balanço de branco aqui também para o meu gosto eu vou deixar um pouquinho mais quente essa foto e um pouquinho mais de magenta também aqui só para melhorar mesmo um pouquinho logo após isso pessoal vamos de novo aqui eu vou apertar a tecla Shift M para abrir aqui o filtro radial e vou fazer aquela mesma técnica que eu utilizei na foto anterior aqui para dar um pouquinho mais de destaque aqui na modelo né vamos lá e agora aqui eu vou inverter aqui a exposição para escurecer um pouquinho mais ali só mesmo um pouquinho para não ficar muito exagerado também e essa foto aqui eu quero tirar um pouquinho do destaque desse chão apesar de eu ter feito uma limpeza dele antes eu acho que eu preciso tirar um pouco desse efeito aqui e eu vou levar essa foto aqui para o Alien Skin Exposure e vou fazer um pulo do gato lá também que vocês vão ver aqui agora como isso funciona pronto está aqui a foto no Alien Skin eu vou colocar aqui um efeitozinho de luz aqui só para dar mais um charme também diminuir aqui a opacidade para não ficar exagerado vamos ver como ele fica do outro lado acho que do outro lado ficou melhor e aqui agora vou colocar esse efeito bokeh para melhorar mais ainda aqui e tirar um pouquinho da tensão dessa imagem aqui porque eu não gosto desse chão aqui eu não acho legal acho que isso aqui precisa ser escondido esse efeito aqui ele funciona como se fosse uma lente tilt shift mas eu não quero exagerar muito ele então eu vou ampliar aqui para ficar só mais na parte de baixo da foto só mesmo para deixar o o direcionamento do olhar aqui para essa região aqui do rosto onde foi feita a direção aqui pelo Photof que inclusive está de parabéns cliquei em salvar vamos voltar para o Lightroom de novo está aqui a foto no Lightroom vamos comparar agora o antes e depois aqui olha só esse aqui é o antes da minha edição depois e depois que eu levei lá para o Alien Skin Exposure olha só aqui primeiro passo sem edição obviamente feito o corte né depois com a minha edição e depois com o pulo do gato lá no Alien Skin e esse aqui para mim seria o resultado final e eu achei que ficou bem interessante eu gostei também né talvez se você for um pouco mais preciosista você leva esse aqui no Photoshop e remove aqui esse extintor de send que incomoda um pouquinho também mas eu não vou fazer isso agora né vamos passar aqui para a próxima foto que é do Karl Max que vai ser a última foto aqui dessa nossa sessão de edição e é uma foto belíssima também de um ensaio de gestante gostei bastante também da forma que ele dirigiu aqui da forma que ele colocou o casal ficou bem interessante também e ele usou aqui vamos ver qual foi uma Canon 6D e a 135mm 2.0L USM que é uma lente excelente tenho saudade da minha eu já tive ela também parabéns por essa lente porque ela é simplesmente incrível né e a priori que eu estou gostando muito da foto eu não tenho muito o que fazer nela aqui mesmo também a foto que está muito próximo do que eu faria eu só vou dar uma olhada aqui de como meus presets se comportariam nela aqui né e eu acho que esse aqui o Just Set The Tone seria a melhor opção só que eu preciso mexer no balanço de branco né então eu vou começar aqui aumentando um pouquinho o magenta e aumentando aqui um pouquinho a temperatura deixando isso aqui um pouquinho mais quente né pra mim já vai ficar bem interessante vou de novo repetir aquela mesma técnica lá de colocar o filtro radial aqui pra dar mais destaque aqui no casal então vou escurecer um pouquinho mais o fundo sem exagerar sem deixar de parecer natural a foto né tem que manter a naturalidade aqui pronto aqui no rapaz aqui eu vou só dar uma clareadazinha aqui no rosto dele também deixar aqui um pouquinho mais mais clara a exposição o computador tá queimando a minha perna aqui porque eu tô gravando a tela e editando no light principalmente quando você tá usando pincéis né puxa muito mesmo dá olha só dá pra ouvir aí o ventilador né pegando fogo meu sonho era ter um ar-condicionado aqui nesse escritório pra mim conseguir gravar mais vídeos pra vocês né porque o calor aqui é simplesmente desumano né então vamos lá ver como tá o antes e depois aqui olha só antes depois antes depois bem sutil nada demais vamos ver só aqui como ficaria com o crop de um por um que eu acho que ficaria mais interessante aqui do que era naquele formato né principalmente se fosse pra postar no instagram né talvez o crop um por um ficaria mais interessante porque aqui tem essas galhos aqui que não estão tão interessantes esses aqui até que ajudam na composição da foto mas eu não não tô gostando tanto deles não né talvez assim vamos ver acho que assim ficaria melhor essa aqui é a foto pra mim com esse corte aqui ficaria perfeito porque eu mantenho esses galhos e eu mantenho o casal aqui no meio da cruz aqui da regra dos textos né que deixa a composição um pouco mais interessante se for pra ser preciosista vamos fazer isso aqui e pronto olha só antes depois antes depois esse é o resultado e pessoal eu usei basicamente os meus presets e cuidei de poucos detalhes nessas fotos não teve muito o que fazer também as fotos estavam excelentes quero parabenizar mais uma vez os fotógrafos e se por acaso você quiser comprar um dos meus presets também o link está disponível na descrição você pode parcelar em seis vezes no cartão facilmente e vai ajudar no desenvolvimento do canal e por favor também não se esqueça de deixar o joinha no vídeo se você gostou se você aproveitou alguma dica desse vídeo e também de compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal que vem bastante coisa legal aí pela frente e eu conto com a ajuda de vocês um abraço e até o próximo vídeo